Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece na Assembleia Legislativa. E nesta edição você vai ver em destaque. Deputado quer facilitar venda de passe estudantil. Indicação parlamentar pode evitar novos casos de suicídio. O projeto de lei deve aumentar segurança nas passagens de nível. Projeto de lei em tramitação na casa pretende garantir a venda fracionada de passe estudantil sem valor mínimo para compra. A proposta é do deputado Bruno Lamas. Fui procurado por alguns jovens, estudantes, adolescentes, que apresentaram a ideia para que eu pudesse transformar em projeto de lei e assim fiz. Hoje, o mínimo que se permite comprar da passagem é aproximadamente R$ 70. Nós entendemos que a venda fracionada, possibilitando ao pai de família, ao estudante, a compra do valor que ele achar necessário e oportuno naquele momento, pode inclusive manter o aluno estudando, diminuir os índices de reprovação, os índices de evasão escolar. Nós vivemos tempos difíceis e toda iniciativa que pode garantir a permanência do aluno na sala de aula é bem-vinda. Uma bela contribuição do movimento estudantil para o nosso mandato que nós pretendemos aprovar aqui na Assembleia Legislativa. Deputado Sandro Locutor tem se mobilizado para diminuir os casos de suicídio no Estado. O parlamentar propõe medidas como a instalação de telas de proteção na terceira ponte. A terceira ponte tem sido, ao longo dos anos, um local de muita tristeza, onde pessoas têm tirado a própria vida suicidando-se ali da terceira ponte. Nós temos índices de pesquisas mundiais que onde tinha essa grande incidência ao redor do mundo, essas telas de proteção foram colocadas e minimizou em muito a quantidade de suicídios ocorridos nessas pontes. Então, eu acho que a gente tem que também zelar desta população que tem os seus problemas cotidianos, como todos nós os temos. Eu acho que o governo pode fazer uma incursão junto à empresa concessionária da terceira ponte para fazer e prestar mais esse serviço de proteção à pessoa humana. Porque o maior patrimônio do Estado não são as riquezas naturais, o maior patrimônio do Estado são as pessoas, a nossa gente. Proposta parlamentar pretende criar a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Deputado doutor Hércules é autor do projeto de lei. Sempre fui defensor de animais aqui. Eu me lembro que nós já conseguimos resgatar, durante o meu mandato, cinco leões do circo que estavam por aí. E a lei também de proibição de utilização de animais espetáculos e sensos é uma lei da minha autoria. Então, eu tenho tudo a ver com animal. E a nossa preocupação, o governo passado criou um núcleo de proteção e defesa dos animais por indicação nossa. Então, eu estou querendo ampliar, criar a delegacia que tem muito mais eficácia, mais agilidade e que poderá controlar muito melhor os crimes que são praticados contra os animais. A contaminação do rio Aribiri foi abordada na casa durante tribuna popular deste mês. E o assunto repercutiu entre os parlamentares. Entre eles, a deputada Janete de Sá. Segundo informação da população local, a estação de bombeamento do esgoto na região, ela não comporta hoje a demanda da região. E ela transborda praticamente todos os dias, contaminando o rio Aribiri. Ou seja, talvez por essa razão, é que se falou que alguns rios do município de Vila Velha estariam contaminando as nossas praias, principalmente na região de Vitória e de Vila Velha, por conta dessa contaminação que está se dando em decorrência das próprias estações de esgoto, que são muito baixas, são a nível da rua, e elas acabam não suportando, transbordando e contaminando a água que vai ser tratada, que precisa ser tratada para não contaminar as praias e outros mananciais. Deputado Amaro Neto quer melhorar a sinalização nas estradas e também instalar cancelas nas passagens de nível. O parlamentar explicou a iniciativa. Nós temos aqui no estado, já há muitos anos, uma malha ferroviária muito grande, extensa, que a maioria das vezes corta cidades, bairros e grandes avenidas. O que acontece hoje? Hoje você passa em Cariacica, ou Colatina, ou em Vila Velha, na região de Ipaú, e essa linha ferre, ela passa por determinadas avenidas. E você não tem nenhuma sinalização para que o pedestre, para que o ciclista, o motociclista ou o motorista pare, seja obrigado a parar em determinados momentos. Aconteceu há cerca de duas semanas um acidente com um ônibus e também com um veículo de passeio, numa dessas passagens de nível, aonde passava uma linha férrea sobre uma avenida. Com base nisso, assim, a gente pode ter tragédias, vários acidentes. Por isso, o nosso projeto gostaria que fosse apreciado aqui pela casa, numa análise que o governo do estado pudesse, através da cobrança até essas empresas, ou a Vale, que tem a grande malha ferroviária do nosso país, pudesse instalar, ou instalar em parceria com o governo, ou a própria empresa, instalar sinalização para que as pessoas possam ter essa proteção. Medidas legais devem obrigar os ferros velhos a comprovar a origem das peças vendidas. Esse é o tema do Plenário do Povo de hoje. Todos os ferros velhos do Espírito Santo deverão se cadastrar junto ao Detran Estadual e comprovar a origem das peças vendidas. A medida já existe em leis federal e estadual, mas só agora está sendo regulamentada em todo o país. O objetivo é dificultar a ação dos chamados desmanches clandestinos e, consequentemente, dificultar a venda de peças de carros roubados. Você acha que esse tipo de ação pode surtir efeitos positivos? O Plenário do Povo veio às ruas saber o que as pessoas acham dessa medida. Haveria um certo controle dessas peças. Tendo isso, os ladrões vão ter mais dificuldade para poder roubar e se livrar das peças. Acredito que vai ser muito bom porque a tendência é dificultar mais para o bandido, porque tanto quem rouba como quem distribui é ladrão tanto quanto, né? Para evitar esses desmanches que está tendo aí. Porque sendo desmanche, ele não vai ter como consumir. Tem que ter a nota de origem, como qualquer outra mercadoria. Possibilita as pessoas terem um pouco mais de segurança e saber que vai ser mais fácil identificar esse tipo de peça e tal, esse material. É muito bem-vinda porque ela tem o impacto, primeiro, de minimizar os contrabando e desmanche e, além disso, dar um pouco mais de legalidade e confiança para quem vai comprar o produto. Segurança para quem compra a peça, segurança para quem trabalha no ferro velho também, porque, querendo ou não, hoje, dentro de ferro velho, você encontra pessoas que trabalham de forma irregular com peças de veículos que serviram para desmanche, né? Acho que o cidadão fica um pouco mais protegido e pode confiar um pouco mais na procedência dessas peças. A gente fica por aqui, mas amanhã tem nova edição do Jornal Panorama com notícias do trabalho legislativo para você. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí